Música Fala pessoal, aqui é o Gabriel Gamer no nosso primeiro vídeo de novo Por que de novo? Que eu deixei aquele canal que ele tava coisado, qualquer coisa lá com a conta do Google Daí ele tá horrível, você mexer nele Agora eu fiz um novo, tá aí, tem Gabriel Gamer E hoje eu trouxe pra vocês Resident Evil Revelations Vamos Nelson Resident Evil Revelations Que medo Eu vou fazer uma série desse jogo Então eu vou falando com vocês E vou jogando esse modo de raid Porque eu tive uma sobrevivência Nem comecei a jogar ainda Armas Essa daqui eu dei uma jogadinha antes Que eu comprei uma arma pra mim Daí né Vamos ver o que tem na loja Partida solo Que é só eu né Vamos com o meu personagem que é o Chris Redfield E iniciar Espero que vocês gostem desse Desse novo canal né Mano tinha uma dúvida Aquele vídeo meu lá Sem maneiras de morrer no GTA 4 Não fui eu que fiz Eu trouxe e coloquei no canal pra vocês verem Quando eu tava com o Gabriel o Loco Gamer de canal Então agora Vamos nessa Aqui assim Eu acho que eu devo ser burro pra caramba né Porque pegar uma sniper num navio né Vai adiantar muita coisa Como você é burro Morre Morre Cuxote 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 No cu Ó Opa Tem que mudar a sensibilidade do mouse depois Pronto Monstrinho Eu tenho uma arma e não tenho medo de usá-la Monstros Ah velho Essa parte é horrível Ó Tá me esperando né Ah velho Recarrega bem agora Tá velho Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah morre Diabo Morre diabo Morre diabo Vixe Que que aquele negócio branco saindo ali Falem nos comentários Nossa Eu não vi Especial Morre 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 Deixa eu pegar A erva A erva A erva A erva Verde Não me levem a mal Só atirei Pra poder recarregar Aqui Ainda não sei o botão De recarregar Não 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 Eu acho que vocês ouviram o barulho do mouse Nossa Morre Morre diabo Morre diabo Morre diabo Meu Deus do céu Morre diabo Meu Deus do céu Que aqui Que aqui é Like a boss Também queria falar uma coisa Que esse canal eu vou levar sério agora Não é mais zoeira Ai Eu faço vídeo só por diverso Não Agora eu vou levar sério Trazer o que vocês gostam E o que eu também gosto Mas ainda não dá Jumbi Filho da puta Usar um ban Usei um bandaid ali Ah velho Tem outro Que susto É Vou virar picadinho De zumbi Vem Filho da puta Vem Que merda Eu sou ver Não é ultimato Seu boss Acabou Sou foda Precisão 80% Aham 80% de precisão 0% Errei Um monte de tiro Mudar a sensibilidade Do mouse Salvando o conteúdo Salvo com sucesso Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa Na loja 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 Não vou comprar nada Ta ai Resident Evil Revelations Espero que vocês tenham gostado desse Primeiro vídeo E tchau Até o próximo vídeo